O Fórum do NB está de volta! Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento! Então nesse aqui eu vou explicar as minhas motivações de voltar com o Fórum do NB Algumas explicações aí sobre, né? Por que que eu quis, qual que é a questão do Instagram, Facebook e tudo mais Então assim, eu anotei vários topzinhos aqui, até eu vou comentando aqui, mostrando em alguns momentos a minha tela aqui do computador Pra ir comentando sobre, né? Bom, então a página do NB, só uma introdução, né? Eu criei a página do NB, na época do Comunidade do Orkut Muita gente nem sabe o que que é isso, né? Mas é uma comunidade que tinha, chamava Carro Exclusivos no Brasil Eu criei esse 2005, outubro de 2005, se eu estiver enganado Aí eu lembro que um dia que me marcou, né? 3 de janeiro de 2006 Eu criei um fórum, né? Um fórum de discussão do NB, que era um fórum app na época, né? Aí em 2007 eu coloquei o domínio.com, né? É que a gente teve umas questões no fórum app, né? O servidor era muito ruim, aí eu comecei a anotar algumas coisas depois do PHPBB, que era onde era a base de informações do fórum de discussão, né? Aí em 2011 eu fui pra LocalWeb, que foi uma puta experiência merda, mas acho que tudo na vida vale a pena, né? Depois experiência boa ou ruim, porque a gente aprende, né? E eu não gosto da LocalWeb, detesto essa empresa, me deu muito trabalho A gente faz até trabalho fora com ela. Nossa, muito ruim o suporte, tudo, achei péssimo assim, sabe? Aí foi uma péssima experiência, pra falar a verdade, mas valeu a pena pra gente aprender alguma coisa, né? Aí, cara, porque o suporte é muito ruim, né? Aí em 2017, fiquei um bom tempo com ela, né? A gente até criou um site do NB, gastou uma grana e tal, depois coisas que... Teve ups and downs, né? Na LocalWeb, porque eu não tinha contratado uma empresa na época com o Leone Pra fazer um site do NB, que é uma besteira fazer isso. Na época eu já devia ter feito isso, mas tudo bem Mas serve de lição também. A gente gastou uma grana até. E hoje é muito mais fácil, né? Os serviços hoje já tem tudo pré-feito, você tem muito a base do WordPress, que é muito mais fácil, né? Até pra criar fóruns, fóruns, tipo... É muito fácil criar um fóruns de discussão hoje, né? Você tem que ter um domínio.com, tem que pagar uma hospedagem, aquela coisa toda, né? Mas é muito mais fácil, né? Fazer as coisas, né? Numa época, tipo, de Instagram, que é tudo mais fácil também Você criar uma conta, sai colocando foto. Aí é um dos motivos que eu vou explicar a minha motivação, né? Aí em 2017, que eu acho que foi 2017, eu mudei do esgoto, que era a LocalWeb, assim, eu tenho raiva porque a empresa é muito ruim mesmo Eu consegui tirar tudo, domínio, hospedagem, tirar tudo de lá, que tava difícil também Lá, graças a eles, eu perdi grande parte do fórum do ANB, que eu fiquei puto com o pessoal do LocalWeb Support É péssimo Aí quando eu desisti, eu falei, quer saber, velho? Porque, assim, sabe? Eu tava tentando resgatar banco de dados e tal Eu sou formado em banco de dados, né? E eu tinha umas cópias, mas, cara, por algum motivo a cópia que eu tinha feito deu erro Puta, eu fiquei muito puto, velho E a LocalWeb também péssima, né? Então saí, fui pro HostGator, né? Duas empresas que eu recomendo de hospedagem hoje, se você quiser fazer alguma coisa É a GoDaddy e a HostGator, né? As duas eram as maiores do mundo, se eu não me engano, a GoDaddy, eu não sei se ainda é hoje, né? A maior do mundo Mas são empresas americanas, as duas têm suporte aqui no Brasil O suporte deles é excelente, né? Tanto a GoDaddy quanto o HostGator A gente usa a HostGator, né? Do ANB Que tinha uma promoção na época E acabei pegando ele, né? Aí o que acontece? A empresa é excelente, como eu falei, suporte muito bom Aí eu recriei o fórum, né? Na época Só que eu fiz uma cagada Por que o que acontece? Qual que era o problema do fórum de discussão, né? Era excelente pra discussão Só que pra hospedagem era péssimo, né? O fórum app, ele não aceitava você hospedar foto ou vídeos nele E no HostGator, agora que eu tenho o domínio de hospedagem, eu vou colocar tudo nele, né? Principalmente no HostGator, que a LocalWeb é uma merda, né? Só que o problema é que o fórum teve tão acesso que caía direto Derrubava, não aguentava, né? Tinha que ter um servidor dedicado ou semi-dedicado, né? E isso foi muito ruim porque eu queria os pedaços Eu queria os pedaços, as fotos no próprio servidor Pra gente ter cópias Não sei se essa palavra é pra sempre Mas por um bom tempo na vida, né? E eu acabei ficando o pé da vida porque não acontecia, né? E de novo, o PHP BB era muito ruim, né? O sistema do fórum de discussão O próprio PHP, né? A gente deu pouco PHP na minha vida Mas eu sempre detestei, assim Não gosto da linguagem Peguei uma birra na época da faculdade ainda É... Sendo aí, aí o que aconteceu? Eu falei, fiquei meio desmotivado Porque caía Eu achava que era HostGator, mas não era Era negócio PHP, né? E puta, cara Quando atualizava o PHP Ele mudava, tudo travava Dava linha de erro Tipo, era muito ruim o suporte do PHP também Porque o sistema que eu pegava era o inglês, né? Que era melhor, tinha mais opções E qualquer skin, template, zoava tudo Adena ficava banco de dados Cara, eu fiquei muito raiva do PHP Aí eu acabei deixando de lado Eu achei que eu tinha tirado do ar, né? É... Porque tinha dado um erro, né? E aí eu falei, puta Que coisa, né? Aí nesse meio tempo Conspiraram Acontecer, né? Veio o Facebook A gente tem um grupo lá Vip, que eu uso muito pouco lá Eu olho todo dia Mas, putz, é muito por cima E o... Tanto o Orkut como o Facebook São redes sociais Mas nunca de fato Serviram como um fórum de discussão Era mais aquele... Ansiedade Nossa, nova rede social Vamos criar, tá na moda E tal, não sei o que E eu devia ter insistido mais Mas muita coisa A gente vem com ensinamentos da vida, né? Os anos se passando, né? A gente aprende E, cara É... Mas eu falei, cara Facebook é legal Não é a mesma coisa Aí depois vem o Instagram, né? O Instagram, cara Nada contra o Instagram, tá? A gente tem a página do NB lá Inclusive tá com 163 mil seguidores Grande parte disso Deve isso ao Lalo, né? Um abraço pra ele Ele não tá mais cuidando da página Tem a página dele lá É... Mas, cara É legal o Instagram Mas o Instagram Isso é uma opinião Pelo amor de Deus, né? Ajudou muita gente Muita coisa Fiz muitos trabalhos Via Instagram e tudo mais Me ajudou bastante Mas é uma rede social que Cara, é imediatismo O Instagram É aquele negócio Que você viveu uma situação Fotografa, posta Na verdade, assim O Instagram A rede social de maneira geral As pessoas acham É pra se postar Pra mostrar pras pessoas Ninguém quer ver O que você quer postar, tá? Sinceramente Na verdade, as pessoas querem saber De novidade Que é comparar a sua vida Com a delas, né? Quando é perfil pessoal Agora, quando é página C A pessoa quer ver a novidade na hora E depois não quer saber Passou três horas Já não é mais novidade Passa dois dias Nem um posto Ninguém quer mais saber, né? Nem lembra mais É... E eu tinha essa questão de Eu falei, cara Não é como fora Eu sempre fiquei Eu carregava essa Não é mágoa, vai Mas essa angústia Eu falei, caralho Nunca vai ser como fora O fora é muito mais da hora, velho Porque você tinha tudo Muito imediato É muito rápido E as pessoas postavam E você via as postagens Das pessoas Hoje você tem as páginas Você segue Mas beleza Você segue uma página Tal Até admiro muito O pessoal do Brasil Vipcar O Bressali, né? Um abraço pra ele Que... Ele tá sempre trazendo novidade O tempo todo Cara, eu acho muito legal Esse íntimo Eu não tenho muito tempo Pra isso como ele Mas quem se dedica Gosta, é uma beleza Mas é aquele negócio Que é muito imediato Eu não tenho muito saco Pra isso, né? Tanto que eu vejo Muita novidade Eu acompanho muitos deles Então, muito eles Então, eu vejo aqui O NB 164K de seguidores Pô, tem bastante seguidor Cara, é, mas Número não quer dizer nada As pessoas acham que número Nossa, porcaria Tem 17 mil postagens Como eu falei Grande parte desse deles Foi o Lalo Mas é legal Mas é só números Sabe? Tipo, o que que número Vai mudar na tua vida? Eu acho mais da hora A história, né? O NB a gente fez história Muita coisa A gente registrou muita coisa Infelizmente parte Eu perdi de fotos e vídeos Mas O Instagram é legal Pelo imediato, né? Até olhando aqui Na página mesmo do NB, né? E eu pensando assim, né? Até o Lalo criou Um sistema bom de busca, né? Ele deve ter visto Em algum lugar Não sei se ele criou Que é tipo, por exemplo Vamos pegar, tipo, o Bugatti Veyron Aqui, vai É sistema de busca Ah, que eu achava Foto do Bugatti Veyron Aí você digitava pelo NB, né? Hashtag NB Bugatti Veyron Aí você clica Vem todos os que tem a hashtag Até tipo Só tem essas duas no caso, né? Mas É porque ali é o combo de fotos E aqui tá ele separado Porque tem um outro Veyron aqui, né? Isso é legal Isso é uma boa ideia, né? Você quer achar Vamos pegar outro aqui, vai Pegar a Ferrari Já coloquei alguma coisa de hashtag NB Ferrari Vai aparecer todas as hashtags Com a NB Ferrari, né? Então, até que a gente fez O que outras pessoas postaram, né? Isso é legal Tem fotos minhas Tem umas que não são e tal Mas Não é um fórum de discussão, entendeu? E não é uma coisa que Por exemplo Ah, é Vamos lá De novo aqui Eu tô aqui É SDBR9 Vai que eu tinha postado Aí tipo Puta, que legal Eu quero salvar essa foto Primeiro que não dá, né? Você vai tentar salvar Você não consegue Que o Instagram não deixa A diretriz dele não deixa E também que Eu tô vendo pelo computador Mas pelo celular é pior ainda, né? Você pode até tentar salvar Tirar um print e cortar É uma porcaria, velho Então assim Eu respeito muito o Instagram Você de coração Eu sempre achei o Instagram legal Mas não pra página de carro, tá? Porque Quem entusiasta mesmo Você quer foto grande Ver detalhes Eu sou muito assim Com fotos, né? Quando eu tô vendo um carro Que eu admiro Com tecnologia Que quer ver detalhes, né? E é muito imediatismo Aqui é tipo Aquele ver, curtir e comentar E quem comenta Sempre tem pessoas Que comentam assim De foguinho, nada contra Mas é pra chamar atenção, né? Tipo Sabe quando um não te satisfaz? Eu falei Cara, saudades da época do fórum Porque eu vi a foto De outras pessoas Alta qualidade Tem fotógrafos muito bons, né? Então acabou Tipo É aquele sentimento De Que pena Esses tempos nunca mais vão voltar, né? Aí eu falei Quer saber, cara? Deixa eu criar Pelo menos um porta-fotos, vai? Porque pelo menos Um porta-fotos Eu consigo Ter acesso às minhas fotos Vai, eu fico olhando as fotos Se eu precisar de alguma coisa, né? Até criei o porta-fotos Eu não mostrei mais aqui Mas se você tirar FreeAmed.host. FreeAmed.host.nb, né? Entra no porta-fotos do NB Sem dar logo de cara nisso, né? Aí você tem Nesse momento que eu tô gravando Está com Como as fotos Eu fiz upload já 6.056 fotos Em 36 álbuns, certo? Deixa eu clicar em álbum aqui Vai mostrar todos os álbuns, né? Aqui, tal Os que eu criei, né? Tá por marcas Mas aí Aí que começa A limitação do porta-fotos também, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vai Vamos pensar em Lamborghini, vai Aqui é a Lamborghini É o álbum que mais tem fotos aqui de todos Porque eu fiz aqueles momentos Vários em Lamborghini E eu entupi de foto, né? Mas vamos lá Você entrar no álbum da Lamborghini Até no início eu não colocava nome, né? Ficou horrível, né? A questão aqui Aí você vai rolar Puta, mas se eu quiser Alguma foto De algum carro especial Que não esteja aqui Primeiro que tá a limitação aqui, né? Você fala Cadê o resto das fotos? Por que não tem mais aqui? Ai, é um saco, né? Você tem que clicar de A a Z aqui Pra mostrar todas as fotos Aí tem mais de 1.400 fotos aqui Pra achar a foto que eu quero Até comecei a renomear, ó Uma parte, né? Na época quando eu fiz upload Ah, se eu quero a foto de uma Murciela Alguém especial Aquela foto eu não acho e tal É muito ruim pra achar Aí não dá pra você criar subpastas Sabe? Tipo, dentro do álbum, né? Tipo, sub-álbuns, né? Então eu criei um pra cada marca, né? Tipo, Mansour Aí tem a Grônus aqui, né? Então as fotos aí Quando é poucas, beleza, né? Você clica Qualidade boa Alta aqui Fechou Mas, como eu falei Em álbum tipo a Lamborghini A Ferrari Que não tem tanto ainda Mas Depois da Ford aqui Tem 78 imagens Colocar de A a Z Aí tem de tudo aqui, né? Tem Lightning Tem as Lariati Tem as outras lá Ford GT O antigo novo Mas se eu quero achar uma especial Não dá Porcaria Aí eu falei Cara, cara Ceta, viu? Não era isso que eu queria Ficou legal Porque se em algum momento Eu perder mais fotos Eu tenho essas fotos aqui, né? Tenho mais pra fazer upload Eu tô fazendo upload o tempo todo, tá? Tá mais de ano que eu tô fazendo foto aqui Até eu fiz mais upload recentemente Bastante, né? Então eu fiquei pensando Eu falei Cara, não era bem isso que eu queria, né? Puta Eu precisava de um fórum, velho Mesmo, né? Só que eu queria recriar Só que eu queria Eu coloquei duas coisas na minha cabeça Eu não queria que fosse PHPBB Voltar de novo pra aquilo Por mais que tenha atualizações e tudo mais Melhorou, né? Deu uma olhada lá Mas tipo, tem O problema do PHPBB É que ele é muito confuso Um sistema muito mal feito assim, sabe? Parece tipo O volante do Ford GT, vai Tudo, um monte de coisa Muita informação poluição Você não consegue achar as coisas rápido, né? Você precisa parar um tempo Perder horas Pra você entender como que funciona A questão Porque não é lógico, sabe? Aí eu falei Beleza, vai Então Eu não quero Eu quero manter o Instagram Vai manter o Instagram do NB Vou estar postando lá Mas eu vou me dedicar muito mais a um fórum, né? Então Aí eu falei Puta, eu queria um fórum Não queria que fosse PHPBB E eu não vou fazer A cagada de hospedar No próprio servidor Pra não cair Porque se outras pessoas colocarem Não cair e não ocupar espaço também Tem limitação de espaço também Tem essa ainda, né? Bom, resultado Fui atrás de um negócio que chama Simple Machines Forum Que é um fórum de discussão mesmo Eu cantei estudando ele Alguns fóruns aí E cheguei nele Que é esse aqui, ó É o Simple Machines Forum Até eu já criei Nesse momento que eu tô filmando Ele está sobre manutenção Porque eu coloquei esse modo, né? Então se entrasse agora Nesse momento que eu tô gravando Que é no dia 1º de setembro Esse vídeo eu acho que vai ao ar Só pra outubro, né? Aí esse número provavelmente Do porta-fotos, tá? Vai aumentar aqui considerável Não vai ser mais 6.056 Vai ter mais novas coisas Porque eu vou estar sempre fazendo upload, né? Então eu já andei postando muita coisa Criei a categoria No Brasil Bem-vindo Copiei muita coisa do antigo fórum Que eu tenho os textos Vários textos guardados, né? Aí tipo Vou perguntar na Ferrari aqui de novo Entrar a Ferrari tem alguns tópicos Não tem todas as fotos Mas já tem foto pra cacete aqui também, né? Mas eu vou entrar Tipo na FF, GT Eu repensei muito nos títulos também Se quem tiver sugestão quiser Pra gente mudar Ó, a Lusso A... Eu tava lá na GTO também Tá vendo? Coloquei junto com a FF Já que são meio que irmãos, né? Um seguindo do outro aí Aí vamos entrar Vai ter só o top... Tem a categoria no Brasil Se tem a McLaren, por exemplo, né? Coloquei até a da Artura lá Que é o mock-up, né? Dela Certo? E várias outras modelos Dois ou mais Aquela coisa na antiga estrutura do fórum Pra quem não conhece, né? Aqui no fórum a gente... Cara Criou o fórum, como eu falei Em 2006 Foi... Há 16 anos, é isso? Caceta, velho Muita gente nem sabe Olha, deve ter gente de 16 anos aí, né? Que nem sabe o que é uma estrutura de fórum Provavelmente, né? É uma discussão, né? Então você cria, as pessoas podem comentar, né? Então eu decidi fazer isso daí, né? Por exemplo, do Corvette também, tá vendo? Então é isso Aí eu decidi criar o que... Eu estava procurando, né? Pra guardar pra mim, né? Então assim Alguns comentários Eu até escrevi aqui Não criei o fórum pra tirar as pessoas do Instagram Nem criar rivalidade Tipo, ah, eu não sou do Instagram Não, vai ter o Instagram do NB Mas lá vai ser mais novidade Eu ver uma coisa que alguém me manda foto Eu posto lá na hora, né? Apenas pra ter fotos em alta Pra todos que nem me entendem Essa questão, né? As fotos aqui estão em alta E você pode simplesmente vir aqui, ó Por exemplo, vou entrar no áudio RSQ8 Vai, por exemplo Deixa ele carregar Eu vou explicar também o negócio das fotos aqui Qualidade e tudo mais Essas fotos que eu não gravei RSQ8 com o Corne lá da Piruvan Segundo botão Só vai no desktop aqui Cliquei duas vezes aqui a foto Qualidade A resolução dela, ó 2.500 por 1.406 Tá vendo? As fotos Estão nessa resolução Todas praticamente As últimas eu tenho feito Em 3.000 pixels 3.000 por... Acho que é 1.000... Puta, eu quero Acho que era 1.000 por 1.600 e pouco Mas é 3.000, né? Então a foto está em qualidade Top E o link dessas fotos Estão vindo tudo do porta-fotos do NB Entendeu? Tudo está aqui, ó Então não vai cair Eu já tenho há mais de ano Isso aqui não vai cair, né? O site é muito bom Tenho acompanhado Tenho acompanhado Tenho uma notícia Uns feedbacks do pessoal Excelente, assim, né? Então é isso Entendeu? Essa foi a grande questão Deixa eu ver o que mais aqui É... Pra guardar... Pra recordação Pra uma consulta Se a pessoa pede foto Eu falei Sei lá onde eu tenho foto Descara Mas até achar já era, né? Então também a ideia do porta-fotos E deixar no fórum É pra eu achar Pra você achar Se você gosta, né? Eu tinto foi mais pra mim Pra ser sincero, né? Eu vou guardar uma recordação O maior tempo possível, né? Ficar mais bem organizado também Bom, a ideia do fórum Então, voltando nele aqui, né? Ele vai ser... Ele não vai ser read-only Você... Se você não quiser se registrar Não precisa se registrar Não precisa comentar a foto Se você não quiser, tá? Você pode simplesmente entrar Então, ele tá o endereço lá em cima, né? Exclusivosnobrasil.com Barra fórum É esse aqui o endereço Certo? Porque quando eu criei Eu apaguei o anterior E criei esse Aí vai cair aqui Entendeu? Aí você não precisa Ah, vou criar um registro Não, você pode simplesmente Você vai ver Se você quiser comentar Aí você vai precisar se registrar, né? Mas como guest mesmo Você vai poder entrar Salvar a foto se você quiser, né? Bom, como eu falei, né? Se você quiser Eu vou ensinar assim Você pode compartilhar suas fotos Se você quiser no fórum, né? Óbvio, você vai ter que Obrigatoriamente se registrar A minha recomendação É criar um usuário No porta-fotos Nesse site aqui que eu falei O Free Image Host Ele é de graça E ele é legal pra isso, né? Você criar uma pasta E você põe lá Ou você cria várias Entendeu? Não se preocupa Vai de cada um, né? Até as regras mesmo do fórum Eu usei as mesmas Eu vou adicionando De pôr tudo no ar Quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas aqui, ó Tipo, eu não vou aqui Aqui tem as regras padrões Que eu tinha criado Eu mudei algumas coisinhas e tal Né? For discussões, tal Até eu evito que falo Pessoal, não cita nome de proprietário Nem donos A não ser que seja celebridade Ou pessoas públicas Às vezes eu tenho uma mania De falar Ah, esse cara também tem carro tal Não importa isso A gente tá pelos carros, né? Aí tem algumas regrinhas aqui Né? Padrão, né? De sociedade Eu vou criar um tópico aqui também Pra falar como postar fotos Vou criar um vídeo assim como esse Vou colocar nesse próprio Canal do YouTube do NB Só vou colocar como não listado Eu coloco um tópico aqui Eu ensino como postar Como criar uma coisa aqui E compartilhar, né? Então assim Se eu botar só um porta fotos aqui Coloquei por marcas aqui Tipo, entrar em Porsche, por exemplo 500 imagens de Porsche Vou adicionando mais, né? Vou colocar de A a Z de novo Aqui tá em português De portugal Isso tá escrito partilhar, né? Aí tem várias aqui Tem essa daqui Tipo, do GT3 Ele carrega, né? GT3 911R Tudo mais Esse tem um ano Que eu colocava Hoje eu não coloco mais meu nome Eu coloco só o símbolo do NB, né? Quando é foto mini Certo? É isso aí É... Turbo Mais de 500 fotos Eu vou pôr muito mais, né? Algumas eu renomeio Até com o seu nome da cor Algum detalhe assim, né? Certo? Várias fotos dessas Eu já comentei já Em outros momentos, né? O que eu ia falar é o seguinte As fotos Se você entrar aqui Entrar isso no Koenigsegg, por exemplo, né? Aliás, rapidinho As fotos no porta-fotos São todas fotos 1099%, tá? Algumas tipo essa do Koenigsegg mesmo Que eu falei Foi fotos que o Leone tinha tirado, né? Ele falou Ah, usa pro NB e tal Ela falou Eu vou colocar o seu nome Ele falou Não, não precisa Põe no máximo o logo do NB Eu falei Beleza Então são essas fotos aqui As fotos são o que ele tirou Então tem um logo do NB lá Então É... Aí o que eu faço? Eu deixei As fotos são linkadas pra cá, né? Se você for ver Tá vendo que a foto tá no quadrado inteiro, né? As fotos aqui Elas estão no tamanho De novo 2500 Ou algo do tipo assim, né? Resolução como eu falei Então É... Eu vou ensinar como fazer isso aqui, né? Dessa maneira Se você quiser postar Não é obrigado Não é obrigado a criar usuário Não é obrigado a comentar Não precisa nada, né? Aliás, pelo contrário Se você for mal comportamento Ou ficar Fazendo comentário desagradável Já discute, bloqueia e já era, né? Também Que a ideia do fórum É democrático Pra todo mundo Se respeitar lá Pra que não se fechou Que não existe mais escala, né? Então tá vendo que tá Estou vendo pelo meu computador Você tá vendo aí também, né? Tá vendo? Todas as fotos aqui e tal Aí provavelmente Alguém vai perguntar, né? Por que que você não colocou em miniatura? Que é muito mais fácil, então No porta fotos aqui Ele tem alguma opção Selecionar Ação Obter códigos pra partilha Que seria esse aqui, ó Códigos do tamanho miniatura Só que Ele Os outros não funcionam Esse aqui vai perfeito pro fórum Só que o problema é que ele dá erro Eu não sei se é o adblocker Dos meus navegadores Se bem que pelo celular também não deu problema Então eu prefiro colocar Coloca a foto do tamanho real aqui Mas o bom É que desse site Ele redimensiona Então, por exemplo Estou mostrando agora No computador pra vocês Mas agora Vou pôr um insert Filmando do meu celular Mostrando que ele redimensiona Então ele não fica Estravasando pra fora É excelente pra ver também Pra quem tá buscando foto Aí você pode salvar Segundo botão em cima Ou no teclado No seu celular Você clica o dedo em cima Você salva tudo bem Em guarda de recordação Mas aí tá a grande questão Que fica meu conselho Pra você Você tomar cuidado também Se você tá no seu celular E você tá usando 3G 4G 5G Cuidado Porque as fotos Elas estão no tamanho nativa Delas Isso significa o que? Se sua internet Dando exemplo For de 5 gigas De internet Se você entrar num tópico Pesado Que nem Por exemplo Vamos pensar Deixa eu pensar 2 ou mais Não 2 ou mais não Acho que é o da concessionária Acho que é o da Vitalia É que tem um monte Cara Se você usar no seu celular Ele vai carregar Perfeitamente Só que você vai Arrebentar o seu plano De dados Entendeu? Então se você for ver Essas fotos Veja sobre o Wi-Fi Olha quantas fotos tem E tá carregando Porque eu tô no Wi-Fi Da minha casa Se você ver Se o seu celular Ele vai arrebentar o Wi-Fi Você vai perder os planos Rapidinho de dados Então se você esteja No Wi-Fi Beleza? Mas se você falar Ah, mas meu plano é gigantesco Tudo bem Faz o que você quiser Eu tô dando um toque De amigo pra você Depois falar Caralho Meus planos de dados Estão indo embora Óbvio Olha a quantidade de fotos Que eu postei Que tem aí Eu juntei uma parte Depois eu vou postando Indo por postagem Então tá vendo? Tem fotos infinitas Todas as fotos estão lá Quase praticamente O porta fotos inteiro Tá aqui já no fora Eu tô colocando as fotos Tô fazendo upload mais Sempre que eu faço upload Em seguida Já ponho pra cá E eu não fico reeditando post Eu coloco novos posts Então meu conselho Se você quer fazer Cooperar Cuidado com o seu plano de dados Pra você não arrebentar Beleza? Veja sobre Wi-Fi Bom, falei dos comentários De desveter o bloqueio Se alguém perguntar aí Posso postar suas fotos No meu Instagram Faz o que você quiser Mantenha os créditos Não corta a foto As fotos vão estar originais Usa pro que você quiser Se quiser marcar o NB Até melhor Vai ser legal Mas não corta a foto não Tenha respeito com isso E como eu falei O Instagram do NB Vai continuar Entendeu? Normalmente eu vou postar Mas é muito mais da hora O fórum Vamos ver o que o pessoal Vai achar No Twitter Como eu falei Não é criar rivalidade Nem tirar o pessoal Do Instagram E pular Não Eu vou continuar lá Quem quiser compartilhar Vai ser o meu prazer E você colocar No porta fotos Que eu te falei Cara, a ideia é ficar O maior tempo possível Pra gente deixar um legado Entendeu? Pras próximas gerações Entendeu? Olha como é que eram As fotos antes Tipo, é pra isso mesmo Porque a gente não sabe Como é que vai ser o mundo Nunca sabe como vai ser o dia de amanhã Então É isso daí Então o fórum aí Vou colocar aqui www.exclusivonobrasil.com Barra fórum Fique à vontade Lá quer criar os horários Como eu falei Não cria e tal Só não cause Se você quer Assim O intuito é Ser fotos e vídeos No Brasil No Brasil Se você for fora do Brasil Ou se você quiser postar fora Ou postar notícias Porque me avisa Porque aí Mas aí Você vai Se você quiser Pense bem Porque eu posso te colocar Como moderador Aí eu crio uma categoria abaixo Entendeu? Isso daí Aí eu coloco você como moderador Você se vira lá Mantenha Só se você Tem anunçando Que você vai postar só E você vai ser responsável Se você quiser colocar notícia Ou discussão Cara, fica à vontade O fórum tem algumas opções aí E o fórum de maneira geral Aqui, ó Eu tô no meu perfil E eu tenho o painel de administrador Aqui também, né? Então eu tenho mais opções Mas, cara É legalzinho A questão do fórum mesmo Tipo essa da Pê Que eu tinha visto lá na FreeZone, né? Olha, tá vendo? Ele vai carregar todas as fotos Do jeito nativo e tudo mais, né? Aí você vem lá embaixo, né? Eu posso ensinar como que faz uma postagem também Até a questão do YouTube Olha, coloca Você coloca o endereço do YouTube Hoje é muito mais... Cara, esse sistema de fórum é muito fácil, né? Na nossa época era tudo código Aí tem link aqui, tá vendo? O que eu fiz Eu só desabilitei Hospedagem no próprio fórum Então você vai ter que hospedar Num link de fotos, né? E é essa a questão E não faz Não seja bobo De fazer aquele negócio De postar uma foto aqui Ah, outras fotos no meu Instagram Se você for fazer isso Eu vou bloquear o seu usuário Porque a ideia é ter as fotos aqui Você pode colocar Olha, pessoal Me acompanhe lá Coloque todas as fotos Porque ver no Instagram é uma bosta Como eu falei, entendeu? Eu tô falando assim Porque aqui, ó As qualidades são excelentes, cara Estão ótimos Você não quer... No Instagram, como eu falei É legal você ver O trabalho das pessoas e tal Mas você quer ver o trabalho mesmo As fotos do princípio Você tem o negócio inteiro, pô Pra todo mundo ver, né? Entendeu? Então, mas se ficar de frescura Eu corto também Antigamente eu lembro que eu falava assim Ah, se eu fizer isso uma vez Uma advertência Na terceira advertência Dão uma expulsão E eu já expulso direto, velho Não tem frescura A geração hoje tá muito chata, entendeu? Então tem que ter ordem, certo? Então é isso, tá bom? Fiquem de olho sempre no fórum Eu vou fazer algumas coisas No Instagram do NB Vou ver se eu chamo a galera Olha o pessoal Reativei o fórum Quem tiver interesse Eu vou linkar primeiro Pra esse vídeo aqui, né? Falando sobre E quem quiser se registrar Lá eu vou ver se eu gravo Um vídeo mesmo Completo Até pensei em pôr esse vídeo Lá no Instagram Mas acho que há muito tempo O pessoal não vai curtir, né? Mas eu vou fazer uma postagem Que o fórum reativou E tudo mais Quem quiser se logar lá E compartilhar fotos Fique à vontade Mas eu vou falar Pra recomendar Ver Vou fazer se eu queria Um vídeo menor não listado Falando da volta do fórum E como que vai ser, né? Certo? Então é isso, gente Beleza? Mal pela falação aí Mas vai ser legal Eu acho legal o negócio Do Instagram É bem feito A ideia Mas infelizmente, cara As fotos desse tamanho Puta merda, velho E o fórum que o Instagram Ele arrebenta com qualidade também Ele destrói Porque muita gente acessando A qualidade é muito ruim no Instagram Você vai ver A foto aqui Alguma foto que eu posto Tipo essas fotos que estão lá na GTA Essas fotos aqui, ó Não é uma bosta de qualidade Olha, você veja aqui Pro computador horrível Aí você vê a foto original Puta, muito mais qualidade É isso que a gente quer pro nosso Brasil Certo? É por isso que eu criei o fórum de volta Tá bom? Qualquer problema Que vocês tiverem ou sugestões Manda inbox pra mim no Twitter, né? Do William NB Ou do Exclusivos aqui mesmo, tá? Porque a ideia aqui Vou manter Mas eu não tenho muito questão do Instagram Entendeu? Até por imediatismo Eu prefiro acompanhar até o Brasil VIP Cards Que o Bressalho tá sempre postando foto Eu acompanho muito lá Beleza? Acho que é isso aí Tá bom? Então acompanha o Fórum do NB Se você quiser ser um membro, né? Aqui do YouTube Lembra que a gente tem o nosso grupo do Telegram Lá, né? Você pode pagar uma vez Até eu ver o negócio Quer ver uma coisa? Pera aí Eu vou mostrar isso aqui Cadê o negócio de ser membro Pelo... Você clica aqui Eu não sabia o... O YouTube tá com uma promoção aqui, ó Olha, você fala 20% no primeiro mês Não fui eu que criei isso aqui Isso aqui é automático, né? Na verdade é o que eu te falei Você não precisa pagar sempre Uma vez só Então você paga aqui, ó 1,59 Tá mais barato ainda Não precisa nem 2 reais Você vai gastar 1,59 Gastou uma vez Aí, tipo, pagou Entrou no assinante Aí depois você cancela Os meses seguintes, entendeu? Você não precisa... É... Mais assinar, entendeu? Aí eu te coloco lá no grupo do Telegram, né? Se você entrar hoje www.exclusivosnobrasil.com Ele vai cair aqui no link tree, né? Que eu tinha criado Eu vou colocar o link do fórum aqui também, né? Eu queria mais bonito Vai ter que pagar Tudo tem que pagar, né? Então eu falei Ah, já passa... Pelo menos os vídeos do YouTube Eles... Eles dão uma retorno Pra manter a hospedagem em domínio, né? E vai ser legal agora do fórum A gente vai usar bem mais, né? Então... Aí você tem o porta-fotos do membro Que eu falei que você ia clicar aqui direto Se você quiser Ah, puta, como é que eu faço pra ser membro? Entra lá no link Exclusivosnobrasil.com Aí é o segundo aqui, né? É... O Talkaround, é isso que eu falo O NBcast O Instagram O YouTube lá do Exclusivos BR Que é difícil eu fazer vídeo agora De ficar acelerando, né? Mas eu vou ver se eu coloco Algumas coisas legais lá Que eu tenho alguns acessos lá E o grupo do Facebook Que eu acho que a tendência Tem lá, tem gente O pessoal posta, vejo sempre Mas eu não sei se o fórum Vai substituir o Facebook É que eu prefiro a estrutura de fórum, né? É... Mas é isso aqui Eu vou pôr uma outra janelinha aqui Do fórum mesmo, tá bom? Gente, eu acho que é isso aí, tá bom? Meia hora de falação aí Mas pra explicar um pouco Porque... É... Eu vou criar outras categorias aqui também Não são só essas marcas Se eu tiver sugestão Ah, tem um monte de foto Quero que você crie, não sei o que Se eu tiver foto Eu queria que era um da Tesla aqui também Não tem, tá vendo? Tem... Ó, tem Roussóis Acho que tem um Supra Se eu não me engano Não sei se tem mais carro Nem de Supra Ah, tem o MR2 também Então, ó Então, tudo nativamente, né? Tá bom? É isso aí Então, o Ford está de volta Sejam bem-vindos Vou postar sempre fotos lá E... Vai ser o maior prazer Valeu, gente Aquele abraço Até... Tchau Tchau Tchau